Salve, salve, youtuber Rafael Crispi Bezerra, em algum local do Paraná, na estrada, eu vi um um santuário, se vocês conhecerem, puderem nos informar o que é isso aqui, ó. Eu vou ativar o split box para ver se tem alguma coisa para isso aqui, para informar. Eu vou ativar o split box. Eu vou ativar o split box para ver se tem alguma coisa para o que é isso aqui. Você pode ver seu nome com a sua licença? Para a gente ficar informado, eu não sei o que simboliza esse santuário aqui. Pertença a algum ser, alguma criatura, alguma cidade. Você pode falar o seu nome? O que eu quero aqui é saber o que está acontecendo, porque é no meio da estrada. Tipo de uma pirâmide, lá em cima. Tem um buraco ali, ó. Você pode conversar comigo? Então, desculpa de incomodar. Então, com sua licença, peço permissão para você. Obrigado. E aí 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 E aí